Esse prazo pra inscrição aí na primeira chamada do SISUL tá terminando hoje, o Wesley Almeida vai trazer essas informações pra gente. Wesley, por exemplo, o estudante que não foi selecionado pode entrar já numa lista de espera ou tem que terminar aí de fazer toda essa seleção ainda hoje pra depois definir lista de espera. Bom dia pra você. Tem que fazer a inscrição o mais apto possível, demonstrar esse interesse pra segunda chamada, viu Anderson? Bom dia pra você, pra Suelen, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Hoje é um dia-chave pra todos os estudantes que querem entrar no SISUL, que querem receber essa bolsa pelo seguinte. Até hoje, os estudantes que foram aprovados na primeira chamada terão a oportunidade de procurar a instituição de ensino na qual ele foi aprovado pra fazer a matrícula. Fazendo isso, ele demonstra que tem interesse na vaga. Se ele não fizer isso até hoje, aí ele abre margem pra pessoas, outros estudantes que demonstrarem interesse na segunda chamada de pegarem a vaga dele. Até quando esse estudante que não foi aprovado na primeira chamada pode demonstrar interesse em concorrer à segunda chamada? Até hoje. Quem não fizer hoje não faz mais. Então, o estudante que não foi aprovado na primeira chamada, entra no site do SISUL, demonstra ali que você tem interesse na segunda chamada e fica atento porque o resultado já sai quinta-feira, dia 10, agora de março. Você sendo aprovado nessa segunda chamada, é só você procurar a instituição de ensino na qual você selecionou ali e apareceu no site pra você. Então, atenção, se você foi aprovado na primeira chamada, você tem até hoje pra procurar as instituições de ensino pra realizar a sua matrícula. Se você não fizer, você dá margem pra outras pessoas pegarem a sua vaga. Nesse caso, as pessoas que demonstraram interesse na segunda chamada. Recado dado pro estudante que recebeu aí a aprovação nessa primeira chamada e também pra aquele que não recebeu na primeira chamada, que pode sim demonstrar interesse pra participar dessa segunda chamada. Atenção, até o momento, em 2022, o MEC já ofereceu mais de 220 mil bolsas de estudo e mais de 6 mil cursos espalhados em todo o Brasil. 84% das universidades que estão oferecendo essa bolsa são universidades federais, importante demais pra entrada de muitos estudantes que não tem condições no ensino superior, né Anderson Suellen? Com certeza, tá lá, mec.gov.br para mais informações. Obrigado, Wesley.